Seja bem-vindo ao canal 87 do Mengão. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a possibilidade de mais reforços no Mengão. Sobre opção de compra de quase 100 milhões de reais e sobre a chegada do Mengão em Brasilia para o jogo da classificação para as semifinais em busca do tricampeonato. Marcos Brás fala sobre a possibilidade do Flamengo anunciar até 4 reforços. Kennedy já confirmado é um deles. Os outros 3 ficam entre os meio-campistas Andrés Pereira e Tiago Mendes e os zagueiros Rodrigo Eli. Que postou foto assistindo o jogo do Mengão, Lianco e Robson Bambu. Última hora. Fla faz proposta milionária a Damit e pagar quase 100 milhões de reais como opção de compra para o meio-campista Andrés Pereira. Segundo informou Gustavo Henrique dando choque. O lateral Isla vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Olimpia. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. O chileno se queixou de dores no músculo posterior da coxa direita e realizou exames. Que não detectaram lesão, mas apresentaram sinais de fadiga muscular. Sem Isla, a tendência é de que Mateuzinho seja o titular na lateral-direita do Flamengo. Outra opção é Rodinei. A provável escalação do Flamengo é a seguinte. Diego Alves, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Felipe Luiz William Arão. Diego, Everton Ribeiro e a rascreta Bruno Henrique e Gabigol. Outros desfocas confirmados são os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. O lateral esquerdo René e o volante Diago Maia. Com exceção de Rodrigo Caio, que faz um trabalho de reequilíbrio muscular. O trio se recupera de Covid-19. A partida terá novamente presença de público. Até o momento, cerca de 10 mil ingressos já foram adquiridos. Contando com gratuidades, cortesias e afins. O que vocês acharam dessas novidades do Mengão? Será que vai dar certo? Deixem seus comentários. E vamos acompanhar mais sobre o dia a dia do nosso Mengão. Olá, seja bem-vindo ao canal 87 do Mengão. Por aqui você encontra novidades, notícias, contratações, gols, lances e muito mais. Se inscreva, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho